Música Nós vamos fazer uma jogadinha diferenciada O Champs vai ter que matar só na pistola A pistola vai cantar, o nego vai chorar Opa, 1 O Champs morrendo no meio do mato 2 Mato sem cachorro 3 Champs só pipocando, filhote É, 3, só paramos no 3, galera E morreu Tem o Manucleito aqui, ó Debele na veia Ah, mentira Deixei um com 3 de life, velho A cara dele é dar um revive no vagabão, velho A gente precisa ganhar aqui, velho Ganhar aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui Brincadeira, hein Brincadeira Caralho, tanto que eu tirei esse maluco Nossa, brinque-se, mano, que eu vou pegar a costinha Cuidado com o respawn, cuidado com o respawn, tio Só no coco Brincadeira, matei um maluco na grenade, fi A tabelinha do Pelé Certinho Tô Estou aí Não sei, tá configurado pra liberar seu áudio Tiver liberado, mano Vai sair aí Ele pistou, ela Opa Tira na mãe Vamo lá, vamo lá, vamo lá Granete Nada vale, né, pessoal É louco, tio É louco Agora eu não posso mais falar Matando mais do que o Zika virus Que o Zika virus tá jogando Zika virus tá jogando E o bagulho tá louco Preciso de munição, caralho É Morreu Caraca, mulher Que tão matando pra porra, tio Nossa, que bosta Tô pegando o don já Desse jeito Vamo lá o camperano Aqui, ó Ferramenta de reparo Ferramenta de reparo Ai, caroço Véio Essa foi pra você, Anderson Essa ferramenta de reparo Aí, ó Legions Black, moleque Pensando o que? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Cadê os caras? Vamos ver se nós pegamos a costinha Ferramenta de reparo Ferramenta de reparo Ai, brincadeira Cara, eu tava brincando com o cara O cara não sabe levar na brincadeira Eu não assumo esse BO Você é louco? O shaft é muito ruim, mano Não�em Ai Ai Meu Deus Não conseguei Joga um xã Que puxá Psssssssssssssss Errou Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não brinca não. Ele perfs 77. Não brinca isso comigo não, tio. Eu mando ver, parça. Eu sou mais obey, doce. Já mataram todo o goto. Opa! Lança foguete? Pode produção. Informa esse garoto aí pra ele parar de fazer isso. Deve ter que nem estar assistindo isso aqui. Nossa, que isso? John! John Sniper? Camperations? Tomou, Elipse! Tomou, Elipse! O cara é grande na empada em mim que eu senti. Sentou na granada. Ai, cuzão! Ai, cuzão! O cara lá já prometo matar um. Ah, não! Ah, brincadeira pra tomar uma faca aqui. Brincadeira, hein, galera. Ai, que burro! Dá zero pra ele. É isso aí, galera. Ganhamos ainda. Com um kill a mais. Se você curtiu aí, já que como o servidor não pode, a gente mudou a opção. Beleza? Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí. É nóis! Valeu! Fui! Fui! Fui!